Um breve resumo sobre o Império Árabe. Duas épocas mais importantes da história. Pré-Islâmica, antes da criação da religião muçulmana, ano 570. Islâmica, após a criação do islamismo. Maomé e o Islamismo. Fundador do islamismo, ano 570. Monoteístas. Acreditam na existência de um único Deus. Alá. Pedra Negra, Caaba. Símbolo religioso. Os princípios do islamismo. Corão, ou Alcorão. Livro Sagrado. Guerra Santa. Combate aos não-muçulmanos que ameaçavam a religião muçulmana. Expansão Árabe para o Império Muçulmano. Califa, líder. Comandou a expansão territorial dos árabes. Guerra Santa, fundamental para a expansão do islamismo. Cultura Árabe, desenvolveram. Comércio, cheques, recibos, cartas de crédito, entre outros. Ciência, química e grande conhecimento de medicina. Literatura. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Simbat, o Marujo, Mil e Uma Noites, Alibaba e os Quarenta Ladrões, entre outras literaturas. Exemplos de escrita árabe. Alguns símbolos e pinturas árabes. Esse foi um breve resumo sobre o Império Árabe. Comércio Árabe. A As minera Pascal. Obrigado.